Olá, Gaveta do Cerrado! Um momento muito especial aqui hoje na Gaveta do Cerrado, no nosso quadro Tocantins, onde eu vou conversar com a única prefeita eleita dentre as capitais do Brasil, Cíntia Ribeiro, do PSDB, presidente do Partido do Tocantins, que fez essa gentileza de abrir um espaço na sua agenda para conversar com a gente. Cíntia, muito obrigada pela sua atenção, por estar dando essa entrevista para a gente. Quero, antes de tudo, parabenizar você pela vitória, vitória da democracia, uma campanha suada, que você, com certeza, passou por episódios de superação muito grandes. E a população deu a resposta nas urnas, né? Quis você por mais de quatro anos, quis a continuidade e a gestão de obras que você está fazendo. Então, é um prazer recebê-la aqui, primeira de muitas entrevistas que a gente vai fazer ao longo dos quatro anos. E quero saber, já vi que você está de cabelo novo, já vi que você está repaginada aí. E, poxa, como é que está esse sentimento de vitória? Ufa, né? Ufa, né, Maju? Uma vitória para chamar de nossa, né? A primeira vez que uma prefeita, que uma mulher é reeleita na capital mais jovem do país. Nós vamos, com certeza, escrever um tempo novo. E, literalmente, quando eu digo isso, uma campanha para chamar de nossa, eu deixo aqui o meu agradecimento que, literalmente, vestiram uma camisa, foram para as ruas de forma voluntária, fizeram um trabalho muito bonito. Mas, claro, que eu reforço principalmente o apoio feminino que eu recebi nessa campanha. Inclusive, com um jingle lindo, que eu falo que o compositor, daqui a pouco, vai pedir os direitos autorais para gravar uma música. Respeita a prefeita. Ficou, literalmente, na história, né? Mostrou que, sim, nós conseguimos ser mães, bolas de casa, gestoras, profissionais de respeito, né? Se conduzir tudo isso com muita maestria e, mais do que isso, conduzir isso com muita competência. Estou muito feliz, Maju, em todos os sentidos. A cidade respira, né? Um ar novo, respira um tempo novo. Tudo foi muito bom, né? Mesmo os momentos de maior adversidade, eles trouxeram também um ensinamento muito grande. Claro que nem de longe nós imaginávamos que fôssemos ter uma eleição em meio a uma pandemia, a uma crise sanitária sem precedentes. O fato de alguns adversários políticos terem explorado isso de uma maneira indevida, eu acho que foi algo que realmente a gente não queria ter vivenciado dentro da própria campanha. Mas, enfim, o processo democrático ele é construído assim, cada um escolhe uma forma de atuação. E eu acredito que o formato que nós colocamos foi, de fato, um marcador diferente em tudo isso. Era não revidar a nada, não entrar nessa linha kamikaze de acusações, de trocas, de falas. Enfim, foi mostrar proposta para a cidade, mostrar tudo aquilo que, de fato, nós desempenhamos em um curtíssimo espaço de tempo. E mais do que isso, Maju, esse resgate, né? Que eu falo, Palmas é a capital de todos os tocantinenses. Não tem nenhuma outra cidade de 28 municípios que não tenha alguém que mora aqui, que viva aqui, que tenha a sua história construída, e essa identidade com Palmas. E nós estamos vivendo esse momento, aquele momento rebobinando um pouquinho a fita do tempo aí, de 30 anos atrás, quando nós vimos as ruas cheias de máquinas, as obras acontecendo, toda a infraestrutura da cidade. E mais do que isso, essa noção de pertencimento que o Palmes tem, o orgulho de viver nessa cidade. Acho que ficou muito claro para as pessoas que não existe mais a velha ou a nova política, mas a forma responsável de parcerias, de entender que a gente constrói história, sim, nós construímos história juntos, respeitando a história de todo mundo, o tempo de todas as outras pessoas. E acho que essa campanha foi algo realmente ímpar, vai ficar no nosso coração. Aquele vídeo especial onde nós tivemos alteradoras de máquinas, nós tivemos comerciantes, nós tivemos as meninas que nos ajudam na veladoria do município, varrendo as luzes por aí, cada uma cantando um trechinho da música. Para mim, foi muito especial. Foi um momento que vai ficar eternizado. Foi bom. Foi bom. Então, esse foi um momento, com certeza. Eu hoje vou sair pela cidade Pra saber da verdade Por que falo nela Tem gente que quer Enquanto ganha no grito Dá um bom papo esquecido Mas eu acredito é nela Essa mulher guerreira Mãe de família O povo tá com a Cíntia Ela sabe do... Cíntia, outra coisa que eu queria te perguntar Agora que você tá reeleita, você pediu essa oportunidade em população que deu, eu quero saber que mudança você poderia já adiantar pra gente na equipe, vai mudar a grande parte da equipe ou vai continuar com o time que tá aí conduzindo as principais áreas da edição? O que você tá pensando de mudança já pro dia 1º de janeiro? Mas, Ju, pode ser que essas mudanças aconteçam nos próximos dias e não no dia 1º de janeiro Agora, nessa semana nós fazemos todo um reequilíbrio, né? Fazemos, inclusive, um balanço Ainda essa semana nós iremos nomear Vou nomear uma equipe que vai cuidar dessa transição Aí me perguntaram, prefeita Mas precisa uma transição Se é uma continuidade de um mandato Eu acho que essa transição Ela é extremamente necessária Relatórios, documentos Parte técnica Pra que não sofra nenhuma descontinuidade E, principalmente, pra que nós possamos ter As pessoas também possam ter acesso De uma forma muito transparente Como nós pegamos essa gestão Em abril de 2018 Como nós estamos entregando A conclusão desse mandato E como vamos iniciar o próximo Agora, é claro que Nessas demandas todas Nós vamos acrescentar outras pessoas Outras pessoas participarão Da nossa gestão Mesmo a equipe de transição Técnicos da Prefeitura Que são os nossos servidores efetivos Estarão também à frente Do comando De todas as formatações Planilhamento Compilamento dos dados Para apresentarmos Para apresentarmos Uma proposta Bastante enxuta De administração Para os próximos dias E mais do que isso Para termos o nosso plano de governo Sendo executado Com curto Médio E longo prazo Temos todas as nossas metas Alcançadas Conforme foi apresentado ainda Durante a campanha Entendi, prefeito Eu uso seus aliados políticos Sejam os parlamentares Sejam os partidos Qual vai ser a participação dele Nessa nova Nessa reestruturação De gestão Eu costumo ouvir muito Inclusive de um grande aliado Senador Eduardo Gomes O bom político O bom aliado É aquele que não dá trabalho É aquele que tem a liberdade Que enxerga no companheiro A liberdade para trabalhar No que a gente puder acrescentar A gente assim faz E nesse momento agora Tanto o senador Eduardo Gomes Contra a deputada Dorinha Deputada Lúcio Miranda Tantos outros parlamentares Já estão nos ajudando Inclusive com as emendas De fechamento daqui a pouquinho E nós vamos ter aí ainda Para o final do mês de dezembro Todo um balanço das previsões Daquilo que nós temos como ações E principalmente a garantia Dessas parcerias deles em conjunto E claro que tem inúmeras pessoas Em um corpo técnico Que pode e deve enriquecer A nossa gestão Em todos os sentidos Mas que nem de longe Passa por uma troca Por uma barganha Dos partidos políticos Para uma gestão É realmente Toda uma visão De companheirismo E de entender Que as pessoas Podem e devem acrescentar Sim nas gestões E fazer uma gestão em conjunto Construir uma história em conjunto Entendi Perfeito Qual vai ser a sua relação Institucional e política também Com o governador do estado Mauro Carlete Você já esteve lá com ele? Vai estar? Como é que está a sua relação Para a próxima edição? Não estive com o governador ainda Quero tentar marcar uma audiência Com ele Antes que o ano termine Levar também o convite Para que ele esteja presente Conosco na cerimônia De posse Ainda não escolhemos Como é que vai ser esse formato Acredito que vamos avaliar isso aí Com o comitê Com o próprio COE Seguindo também Analisando aí Os dados epidemiológicos O governador Gentilmente me mandou Já uma mensagem No dia 17 Ainda dois dias após A eleição Cumprimentando Pela eleição E é aquilo que eu volto a afirmar Né, Maju? Nós não construímos Um projeto sozinho Ninguém faz história sozinho E entender Que de feitos palanques A gente governa Para todo mundo Para as pessoas Que nos elegeram Ou não votaram Na gente Para aquelas pessoas Que estavam conosco No palanque Ou aquelas que não estavam A gente tem que entender Que a evolução De uma cidade Essas parcerias Com o governo federal Com o governo do estado Elas são extremamente necessárias Podemos divergir Sobre uma série de afetos Mas nós temos Algo em comum A mesma paixão Por Palmas Importante Prefeito Outra questão Que eu queria perguntar Vamos falar um pouquinho Da Covid O país está aí Começando, né A se falar Alguns estados Já subindo os dados Infelizmente Na segunda onda Eu queria saber De Palmas Você fez um posicionamento No Twitter Com relação à vacina Menos populismo Mais pé no chão Falando que Aguarda A questão do Ministério Qual é o posicionamento De Palmas Com relação à vacina O que você está pensando Sobre isso? Então, Maju Eu acho que Qualquer gestora Assim como qualquer pessoa Independente de estar À frente de um mandato Ela tem uma visão Como cidadão Ela tem uma visão De que é extremamente necessário Imunizar a vacinação Agora, como isso vai acontecer? Quais são os critérios adotados? Eu acho que nós Temos que ficar bem longe Passar bem longe De qualquer pauta extremista Ou populista E aguardar as orientações Nós já pagamos um preço Muito alto Por não estar alinhado Lá logo no início Quando começou Todas essas demandas Que foram criadas Em atenção à saúde Quando nós não tínhamos Quando nós não tínhamos Um alinhamento Governo federal Governo do estado E os municípios Acabava que cada um Saia correndo para um lado Fazendo aquilo que achava Que era o melhor Para a população Eu acredito que Se nós tivermos um alinhamento Sobre essas ações hoje E tivermos parcerias Para isso acontecer O trabalho vai ser Muito mais efetivo De nada adianta Eu sair na linha de frente E lá no governo de São Paulo Olha, o Butantan Tem um milhão de doses Que vai ser fabricada ainda Eu estou pedindo prioridade Para Palmas Claro que a gente quer E deseja muito Que a população Seja imunizada Mas como vai ser isso? Quais são os critérios Adotados para isso? Infelizmente Nem sempre que a gente escreve Tem uma interpretação clara Eu cheguei a ler Absurdos Que eu fosse contra a vacina E eu não sou contra a vacina Hoje nós já temos Quatro Laboratórios Em testes Dentro da própria Anvisa Hoje no Brasil Quatro marcas diferentes E eu penso Assim como escutei De uma epidemiologista Ainda ontem Em uma entrevista No Jornal Nacional Que de acordo Com a liberação Disso Os próprios gestores As próprias secretarias Estaduais Municipais E o próprio governo federal Que eles não Foquem apenas Em um único distribuidor Até para atender Toda a logística Que nós temos no Brasil O ideal é Quanto mais distribuidores Autorizados nós tivermos Ou mais tipos De vacinas Autorizados nós tivermos Maior o alcance Para poder fazer Todo o controle De vacinação Agora isso tem que ser Estabelecido Pelo governo federal Pelo Ministério da Saúde Em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde E a nossa também No município É um trabalho conjunto É um trabalho De quem sai na frente Vai ter a notoriedade Ou vai ter Um destaque maior Ou menor Do que os outros Exige prudência E exige responsabilidade Em tudo isso Entendi Muito bem Prefeita Que grande mudança Você poderia adiantar Para a gente Que você já quer fazer E criar uma nova secretaria Ou alguma outra mudança Que você já tem em mente Que já vai vir Para a próxima gestão Muitas As pessoas Vão falar assim Eu sei que ela é conservadora Ela vai mexer em pouca coisa Mas eu acho Mas o que nós temos Que fazem Que desempenham Algumas funções Onde a base Dela de funcionamento Está em uma outra Então se nós pudermos Ter o alinhamento Das ações Dessas secretarias Vai ajudar muito E o trabalho Vai ser bastante otimizado Uma outra coisa Que a gente precisa Evoluir bastante As pessoas vão sentir Logo no primeiro momento É quanto A eficiência Dos serviços Principalmente A autoralização Desses serviços A pandemia A diversidade da pandemia Ela trouxe uma necessidade Sobre os serviços De governança Estarem cada vez Mais alinhados Serem digitais Serem menos presenciais A telemedicina Para os nossos serviços De atendimento Os centros de saúde Vai desburocratizar Muita coisa Vai eliminar filas O atendimento Se torna mais eficiente Mais ágil Protocolos de atendimento Também Tendo tudo isso De forma digital Aí sim É termos uma cidade Inteligente Em todos os aspectos Quer seja Nesse serviço De governança Quer seja Em outros serviços Também Que são muito buscados Pela população Bacana Prefeito Você era Vice Do Ex-prefeito Carlos da Massa Assumei a prefeitura E agora Você vai ter um vice Que é o André Gomes Você já teve A experiência de vice Qual vai ser o papel Você tem na sua gestão Você já passou Por essa experiência Uma coisa boa Que Palmas ganha Não é Maju Porque durante esses Dois anos e sete meses O meu vice Na linha de sucessão Era o presidente Da Câmara Então Faz toda uma diferença As pessoas às vezes Acham que não Mas eu sou a prova viva disso Alguém ganhou uma eleição Junto com o prefeito E na linha de sucessão Essa pessoa Precisou assumir o mandato Quando dá renúncia Do outro É claro que Nem de longe Passa pela minha cabeça A renunciar Eu venho para fazer Um mandato de quatro anos E fazer um mandato histórico Um mandato realmente Para ser reconhecido Como um mandato Que Palmas tanto esperou Um mandato de eficiência Um mandato em todos os sentidos Muito transparente Tendo como centro Da nossa gestão Protagonista mesmo Cidadão Mas claro que A gente agora Vai trabalhar aí A quatro mãos O André chega Num momento maravilhoso Um momento onde Ele vai realmente Ser um braço forte Da nossa gestão Poder fazer Todo esse trabalho De construção De uma política em conjunto Alguém que reúne Qualidades Inclusive Para ser um dos nossos secretários Caso assim ele desejar Ó Ó Mas uma coisa Bacana Prefeita A valorização A gente vai criar Um formato diferente Para essa gestão Gostei Gostei Prefeita Outra coisa que eu queria Te perguntar Muitas pessoas Já ficam avaliando Também A questão da Câmara Vamos falar de Câmara Agora Você elegeu A maioria dos Assim Os eleitos São seus aliados Mesmo gente que estava Em outra Coligação Como a Laudecite Por exemplo Que é a sua líder E eu queria saber Você vai participar Do processo de eleição Do presidente da casa Como é que vai ser O seu comportamento Em relação com a Câmara Agora na nova legislatura Qual a nova composição Maju Eu acho que a Câmara Assim como Palmas Vive um momento De maturidade Política Administrativa E eles tem Total liberdade Para isso A interferência De um poder No outro Ela realmente Às vezes Ela é um limitador Nesse aspecto Nós temos ali Excelentes companheiros Todos eles Bons nomes Eu tive a oportunidade De acessar Todos os eleitos Assim como também Dar um abraço ainda Em alguns Que não tiveram êxito Nessa campanha Mas bem Sobre uma formatação Diferente Mais de 70% Dos vereadores Houve uma renovação De mais de 70% Em particular Ficou muito feliz Por ver a chegada De mais mulheres Também No legislativo Nós saímos Da representatividade Da nossa líder Do governo De uma única vereadora E hoje temos Quatro vereadoras Então vamos avançar Muito também Nesse sentido Para a representatividade Feminina Mas eles têm Total independência Para construir Os projetos Que forem necessários Para a cidade Sabem que tem Esse alinhamento Com o executivo Para fazer com que As políticas públicas Sejam fortalecidas E que a população Ganhe cada vez Mais com isso Tenho meu total respeito Inclusive encaminhei Já a lei orçamentária Anual para a Câmara Fica prestes Daí a ser apreciada Já na comissão De orçamento Comissão de finanças Então ela passa Ela passa por esse controle Efecível agora Dos nossos vereadores Para ver como Nós vamos administrar Esse Um bilhão R$ 1,5 milhão R$ 1,5 milhão R$ 1,5 milhão Para 2021 A responsabilidade De falar com eles Também sendo dividida Nesse momento Verdade Prefeito Caminhando para esse Encerramento Que eu sei que você Tem outra agenda Eu não podia deixar De falar Algumas coisinhas aqui Porque assim Muitas vezes Vocês podem ver É só a gestora Mas você Principalmente Nas redes sociais Conquistou muitas pessoas Assim Pela sua espontaneidade Eu estava vendo Ontem e ontem Você faz Cozinhando Para o seu filho Gente como a gente Esse jeito E daí Eu estava aqui Pensando em algumas curiosidades Que eu queria que você Dizesse Procede ou não Eu já vi você falando Que você gosta Bastante de séries Uma das séries Que você Acho que Eu acho que é aquela Game of Thrones É isso, né? Eu queria até que você mostrasse Aquele negocinho Que você tem Que você não falou Aquele O dragãozinho O dragãozinho Que você tem por aí Ó, tem o Jojo Tem o Legalzinho Isso Muito bacana Uma curiosidade Outra coisa Um personagem Que é a Targaryen Esse aqui foi presente Para o João Antônio Viu? Olha que lindo Uma Targaryen Que legal Que legal E outra coisa Na sua campanha Teve muito Barões da Pisadinha Eu descobri que você É real Se é um fã De Barões da Pisadinha Adoro Quem gosta muito De Barões da Pisadinha É o Gute Viu? É o cachorro É? É Escuta o som Da Pisadinha E ele já acha Ah, o cachorrinho É mãe de pet Também Verdade Interessante Interessante A gente mostrar Que por trás De uma gestora Tem essa mulher Mãe Eu gosto Eu gosto Essa mesclada Que você dá Sempre mostrando Que tem uma mulher Por trás Da gestora E é com isso Que eu queria Encerrar Deixar aberto Para você Deixar sua mensagem Para a população Do Tocantins É dizer que a Gazeta Enquanto os principais Veículos do Estado Hoje Está aberto Para mostrar Os pontos bons Da gestão Para mostrar Para a população Essa resposta Que a população Quer De uma gestão Na capital Mais nova Do país Deixa o espaço Aberto Para você Fazer suas considerações E mandar o seu recado Para a população De Palmas Ah, Maju Uma alegria Conseguir falar com você A gente ainda Deu um timezinho Logo depois Das eleições Mas claro Que é necessário Que as pessoas Entendam E eu acredito Que isso Ficou muito claro Inclusive Na forma Que nós fizemos A própria campanha eleitoral Onde não foi necessário Construir um personagem A pessoa que estava ali No dia a dia Fiscalizando todos Os serviços Da cidade Levando as propostas Para os eleitores É a mesma mulher Que é mãe Que é dona de casa Que tem as mesmas dificuldades E às vezes Tem as mesmas dúvidas Que tem às vezes A mesma luta A mesma coragem A mesma ousadia De tantas outras mulheres E por que não dizer Que dentro de cada lar brasileiro Dentro de cada lar Palmece Também Tem um pouquinho De Cintia Tem um pouquinho De Cintia Na filha de alguém Na mãe de alguém Na esposa de alguém Na irmã de alguém E é justamente Com esse mesmo cenário Maju De entender Da noção Do pertencimento Da cidade De ter a grata satisfação De conhecer os 139 municípios E hoje fazer gestão Na capital mais jovem do país Que nós temos por obrigação Fazer uma gestão Voltada cada vez mais Para o cidadão Para as pessoas Tendo elas como centro Da nossa administração Marcar que esse processo político Ele também pode ser Um processo muito humanizado Muito transparente E cada vez mais participativo Porque eu volto a afirmar Nós não construímos Uma história sozinhos A história da minha vida A história da sua vida A história da vida De tantos outros palmeces Elas estão interligadas E a gente sabe Que por um motivo Muito maior Com as bênçãos de Deus Nós conseguimos colocar Todos os grandes projetos Que nós temos Para Palmas Executados Para os próximos Quatro anos Com fé em Deus Amém Prefeita Um abraço Bom trabalho por aí Conte conosco E respeito a prefeita Respeito a prefeita Hoje eu vou ser Obrigada a escutar esse modão Hoje é sexta-feira Acertou Um abraço querida Tudo de bom para você Acompanhando a transição E as mudanças Que serão anunciadas Até mais Obrigada Um beijo Beijo